Oi pessoal, tudo bom? Eu tenho aqui em mãos o Zenfone 3 Zoom. Esse aparelho aqui é o novo smartphone que a ASUS acaba de anunciar no Brasil e vai começar a ser vendido na próxima segunda-feira. O preço ainda não foi revelado, então aguardem até segunda que a gente vai divulgar o preço pra vocês. Mas vamos falar sobre esse smartphone. O Zenfone 3 Zoom, ele se destaca por vir com duas câmeras traseiras de 12 megapixels. A gente tem aqui uma lente voltada pra capturar do ambiente, é uma lente grande-angular, e a outra é responsável pelo zoom. Então temos uma câmera principal e uma câmera responsável pelo zoom do Zenfone 3 Zoom. Esse aparelho aqui traz zoom óptico de 2,3 vezes e zoom total de 12 vezes. Além disso, outros detalhes destacam esse aparelho aqui. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh que permite o carregamento reverso. É só conectar um cabo OTG aqui na entrada pra USB tipo C e aí você pode carregar outros dispositivos. É uma função muito legal porque é bateria praticamente que não acaba mais. A gente tem aqui também tela AMOLED de 5,5 polegadas. Essa tela entrega bons contrastes, boa saturação. Ela valoriza bastante o preto da foto e ela também consome menos energia. A gente tem aqui dentro também um processador Snapdragon 625 de 8 núcleos. E o Zenfone 3 Zoom vai vir em versões com 3 ou 4 GB de memória RAM. Então você vai ter aí duas opções de memória RAM pra escolher. O acabamento do aparelho é muito bonito. Ele tem esse acabamento em metal fosco com umas linhas na parte de baixo, de cima e ao redor dos sensores em metal brilhante que destacam e dão um aspecto bem bonito pro aparelho. Bom galera, esse aqui então é o Zenfone 3 Zoom. O aparelho começa a ser vendido na segunda-feira, dia 27. E é nesse dia também que será revelado o preço do aparelho aqui no Brasil. Fiquem de olho nas redes sociais do Asus Fanaticos e em asusfanaticos.com.br que assim que nós tivermos o preço a gente já divulga pra vocês. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!